Sabe a evolução daquele personagem que você viu criança, cuti-cuti, linda e maravilhosa, se tornar uma personagem foda, crescida, linda, maravilhosa, poderosa? Então, é isso que você vai ver nesse vídeo, ou pelo menos eu vou indicar histórias com esse tema, enfim, né? E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe mais uma lista aí com manlas pra vocês desfrutarem à vontade. Tem alguns que tem mais de 100 capítulos, se não me engano, duas histórias, isso. Então vocês podem aí aproveitar muito as indicações de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações, deixa um like nesse vídeo, também me sugere temas, se você quiser uma lista específica. Tá vindo muita lista aí, então eu tenho certeza que alguma história vai te agradar. Se você gosta de quadrinhos, esse canal é pra você. Também vai me seguir lá no Instagram, por lá eu posto as novidades, posto o que tá acontecendo, meu computador estragou, deu problema no HD, quase perdi todos os dados, entendeu? Então tem muita novidade por lá e tudo o que tá acontecendo com a minha vida em tempo real. Se acontecer alguma coisa com o canal, provavelmente lá vai ser onde eu vou dizer o que aconteceu com o canal. Mas sem delongas, vamos pro vídeo. E o primeiro deles, eu já fiz vídeo sobre ele, então eu vou falar bem rapidinho, que é Homemaking a Princess, ou Quem Me Fez Uma Princesa, ou Quem Me Fez Uma Sofrida. Se você tá mais por dentro do mundo dos Weptons, que são, né, de fantasia romântica ali, de romans de época, você conhece já essa história, porque ela é mais famosa que as outras, na minha opinião. Agora, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá com 104 capítulos traduzidos, então ele tá, tipo, muito em dia com a gringa. Ele é bem trabalhado, tipo, muita gente lê essa história, vai contar a história da Atanasia, que renasceu em uma menina, em uma princesa de uma novel, onde o destino dela é morrer aos 18 anos, pelas mãos do próprio pai, o imperador Claudio de Obélia, que é um imperador de sangue frio. Que é um imperador, assim, tipo, que não tem sentimentos, o cara é psicopata, sabe? E aí a Atanasia bola três planos pra que ela sobreviva. O primeiro é, tipo, viver sem que o imperador saiba da existência dela, então ela viver quietinha ali, né, com boa comida, com dinheiro. A segunda opção é ela pegar muitas riquezas do palácio dela e fugir, bolar um plano e fugir dali, né, nunca mais ver nada daquelas pessoas e o imperador. E a terceira opção é que se os dois planos falharem, ela vai precisar puxar o saco do imperador pra ela sobreviver. Infelizmente, os dois primeiros planos não dão certo e ela vai ter que puxar o saco do imperador pra que ele não mate ela. Incrível, maravilhoso, tá? Leio essa história. Então ela começa a beber e vai se desenvolvendo, se não me engano agora ela tá por volta de 15, 16 anos. O próximo não tem muitos capítulos, ele tem 33 traduzidos até o momento pro português, que é Lady Baby. E ele é muito bonitinho, na verdade assim, a protagonista tem gente que dá umas tiradas de sarro, porque ela tem uma cara meio de sádica, meio de psicopata, mas... É, ainda é fofinha, mas assim, tipo, hum... O que que tá acontecendo com essa personagem? Enfim, Lady Baby vai contar a história da protagonista ali, que a família dela foi totalmente morta. Explodiu uma guerra do nada e ela tava assim, né, tipo, sozinha, sofrendo, acusada de que ela fez alguma coisa pra família dela, pelos outros nobres. Então ela tava escutando muita coisa. Chega um ponto que ela não suporta mais ficar sozinha, né, porque toda a família dela morreu um por um. E aí ela... Não sei o que acontece exatamente, porque ainda não foi explicado se ela morreu, se ela recebeu uma segunda chance, se ela foi mandada pro passado. Mas enfim, ela reencarnou e agora ela é um bebê novamente. A Caliope, né, que é esse bebê, ela já tem conhecimento do que vai acontecer no futuro. E agora ela tem a esperança de que ela consiga descobrir quem é o assassino dos pais dela, da família dela. Então ela tem que bolar alguma coisa, ela tem que pensar em uma maneira de evitar essas mortes e, porventura, evitar a guerra que tá vindo aí. Ainda não tem nada de romance, até porque ela é, se eu não me engano, ela tá com o quê? Seis anos? Cinco anos agora? No capítulo 33? Então, nada de romance. Mas aquela coisa puxada pro amor de família, muito fofo, gente, que eu comendo demais. O próximo, eu pensei que ele tinha sido cancelado. Na verdade, várias notícias que eu fui ler em inglês, assim, tava dizendo que ele foi cancelado e tinha parado de ser produzido. Mais uma menina, muito obrigada, me mandou uma mensagem lá no Instagram dizendo que ele vai continuar, se não me engano, ele vai pra terceira temporada. Então ele só tá em hiato parado e ele vai continuar sendo lançado quando, né, o próximo volume ser lançado. Eu sou uma criança dessa casa. Acho que a tradução é essa. Ele tá no momento com 120 capítulos em inglês e 113 em português traduzidos. Misturiosamente, esse aqui não tem nada de reencarnação, mas ele é muito bem trabalhado, ele é bonito. E a protagonista, ela é filha de uma prostituta que pega a menina e manda pro pai dela e diz assim, viu, compra essa criança que eu não quero mais. E aí o pai dela, tipo, ah, ela é minha criança, então pega esse dinheiro e vai embora. Paga a mãe dela, que é uma prostituta, fica com a criança e começa a criar ela. Eu gosto muito dessa história, eu tava pensando em fazer só um vídeo pra ela, porque tem vários pontos que valem a pena ser mencionados. Também existem muitas falhas. Eu acho que o autor ou a autora, ela brinca demais com a fantasia e ela não dá um ponto. Então ela atira pra todos os lados. Ou seja, tem uma profecia de um dragão, tem um dragão que vira uma pessoa. Daí tem a família dela que tem um poder. Daí tem a questão dos olhos, daí tem a questão do sangue, daí tem a questão do futuro, que ela tem uma profecia, um destino. E daí tem a questão de que ela pode controlar espíritos. Daí tem, entendeu, tem muita magia envolvida e eu acho que a trama não leva pra um ponto principal. E aí faz uma sala de fruta e, assim, se perde. Eu não gosto muito dessa parte. O romance dessa história, ele me interessa muito. Que no caso, o pai romântico dela, ao decorrer da história, ela vai perdendo química. E tem horas assim que eu, nossa, ela tem mais química com o irmão do que com o pai romântico dela, que é o Amel. E aí o que acontece? O Amel é um personagem crítico, porque eu nunca vi um personagem, um protagonista masculino como ele. Então eu gosto muito dele. Porque ele tem uma personalidade que eu acho difícil eu já ter visto em outras histórias. Ele é muito carinhoso, um amor de pessoa com a protagonista. Só que, na verdade, quando o protagonista vira as costas pra, né, pra Estela, ele se transforma na pessoa que ele realmente é. Uma pessoa briguenta, uma pessoa ruim, uma pessoa que não se dá bem com as outras pessoas. Um encrenqueiro, uma pessoa ali difícil. Uma pessoa até mesmo malvada, se você parar pra analisar o que os outros falam dele. Então, ele tem essa personalidade e ele faz uma coisa com a protagonista que... Eu fico assim de cara. E aí a protagonista, no último capítulo que eu li no 120, ela faz uma proposta pro Amel. E eu fico assim, minha filha, você tem que deixar esse cara correr atrás de você. Porque você já foi muito atrás dele. Tem muitas linhas de pensamento dessa história, no meu caso. E eu chorei lendo uma parte dela que fazia uma coisa com a protagonista que, assim... Nossa, gente, chorei. Nossa, eu chorei bastante. Nossa, esse assim... Esse eu derrubei lágrimas. Eu acho que esse foi o único, assim, que eu chorei. Então, é uma história que eu tenho muitas emoções com ela. A próxima indicação é, nessa vida, eu serei a matriarca da família. Eu amo essa história. Ela não tá totalmente, no meu caso, traduzida. Ela tá com 39 capítulos, né, até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas eu acho muito pouco, porque você vai ficar com muita ansiedade de ler e saber o que vai acontecer. Então, se você tem ansiedade, eu acho melhor você não ler ainda. Deixa acumular mais capítulos, porque essa é o tipo de história que você vai pegar, vai sentar e vai querer ler tudo. Maravilhosa. Ela vai envolver vingança ali, porque a Florentia, que é a nossa personagem principal, no passado dela, né, primeira vida dela, ela deu tudo de si pra família dela. Ela estudou muito, ela se dedicou, ela trabalhou em prol da família dela. Ela nunca pediu nada, ela nunca se divertiu, ela nunca pegou o dinheiro da família dela, nunca foi em festas, nunca fez nada que ela queria. E ela era uma personagem, assim, uma parte da família muito desprezada, porque o pai dela teve ela com uma plebeia e, no caso, a mãe dela não tinha sangue nobre, então ela é meio que uma mestiça, né, uma bastarda, aquele espalho, enfim. Ela não era bem vista pelo resto da família e o pai dela morreu muito cedo e ela ficou sozinha naquele, né, nido e cobras lá. Então a vida dela foi muito ruim, no começo ela era muito fraca, muito, tipo, batam em mim e eu fico quieta, sabe. E aí ela acaba morrendo quando ela vai embora daquela casa, e ela não vai embora porque ela quer, ela é expulsa daquela casa. E aí ela volta muitos anos no passado e ela é uma criança novamente, então ela não é um bebê, ela é uma criança. E agora ela sabe tudo o que vai acontecer e ela vai se tornar a chefe daquela família dessa vez. Então quem bateu nela, ela vai bater de volta. Maravilhosa, gente, essa história e tem o príncipe e ainda não tem romance desenvolvido, mas a gente já sabe quem vai ser o pai romântico dela e... Nossa, que cara lindo, gente, meu Deus do céu, se não me engano no primeiro capítulo já aparece. A quinta indicação é a filha do mago. Gente, esse daqui, assim, o que acontece? Eu, assim, eu vi gente falando que gosta muito dele. Eu já acho ele bom, mas eu não acho ele incrível, maravilhoso, como as outras indicações que eu dei pra vocês. O que eu acho que ele tem um andar muito rápido, não é muito rápido, como eu posso dizer? Mas, assim, por exemplo, uma cena que eu não gosto é quando a protagonista se encontra com o pai dela. E aí o pai dela tem uma atitude nada a ver, nada a ver com o qual é o desenvolvimento dele posteriormente. Ele age de uma forma muito estranha que não tem a ver com a personalidade dele. Sem falar que o protagonista masculino, que é o pai dela, tem uma aparência muito igual ao Hall, sabe? De Castelo Animado, então eu acho ele muito parecido. Qual que é a história, qual que é a piranha do negócio? A nossa protagonista, que é a Maidele, ela tá sendo maltratada na casa que ela vive. E aí ela acaba descobrindo que aquela casa, na verdade, não é dos pais dela. Os pais que dizem ser pais dela não são pais biológicos, não são a família dela. E como ela tá sendo muito maltratada pelaquela casa, ela resolve ir embora e ir atrás do pai dela. Ela descobre que o pai dela é o mago mais poderoso do reino. E aí ela, tipo, bate na casa dele e, ó, então eu posso entrar? Aí eles recolhem a menina e aí começa o desenvolvimento dela com o pai dela. E por que o pai dela, entre aspas, abandonou ela? Por que ela vivia naquela família onde ela era maltratada? Ainda não tá bem claro por que o pai dela deixou ela. Mas você já subentende pelas coisas que acontecem na trama. Mas não tem nenhum momento que ela, tipo, diz assim, ó, eu tive que fazer isso porque ela disse disso aquilo. Ou me desculpe por ter deixado você. Não tem, sabe, essas coisas. E isso me incomoda um pouco. Eu queria saber mais disso. Talvez ainda vão acontecer cenas, né, que desenvolvam isso. Mas eu acho que pro começo da história, né, ela ainda é uma criança ali. Devia ter acontecido já esse desenvolvimento. Mas fazer o que não aconteceu. Mas indico também, gente, é uma história que tá com 62 capítulos traduzidos. Então é bastante coisa mais leve. Não tem romance ainda. Mas eu acho que vai virar, tipo, um aranha, gente. Enfim, porque tem três caras gostando dela. Três crianças, né, porque eles são crianças. Mas eu acho que eu vou indicar essa história se tiver um... Um aranha ali. Eu vou indicar em outro vídeo pra vocês, se vocês quiserem. Daí eu vou ver como é que vai estar o desenvolvimento da história. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficado comigo até o final, né, curtido essa lista, anotado os nomes. Eles vão estar aqui embaixo, se você quiser pegá-los bem certinho em inglês. E procurá-los pra vocês lerem. Beleza? Então, eu fui.